E aí galera, que fogão é esse? Quer matar todo mundo, cara? Tocou fogo no fogão? Estou de brincadeira! Sem vinheta eu não entro, sem like eu não começo. Olha aqui, para tudo aí, para tudo aí, vou até tirar o óculos. Esse bota fogo do segundo tempo, vou contar uma coisa, é Flórida para explicar. É, do primeiro tempo não, meu tempo jogou bem, 3x0, um placar mentiroso, que poderia ter sido 5x6, tranquilamente, jogando bem, lançando as bolas. O Vitor Sá, pelo lado esquerdo, muito bem, apoiado pelo Marçal, do outro lado. E até, pintando pelo meio do campo, Gustavo Sala, muito bem. Marlon bem, Tietê, bem, tocando bem o jogo. O Eduardo, que é um grande jogador de meio do campo, não jogou, jogou bem. Mas não como ele sabe, no primeiro tempo. Se ele soubesse, se ele jogasse o primeiro tempo, o que ele sabe, ele jogou bem. Mas o que ele sabe, que é muito mais do que aquilo que ele fez no primeiro tempo, teria feito 5x6, tranquilamente. Muito bem o bota fogo. Defesa, correto. Tanto o Adriel, quanto o Coenço. Vai formando uma dupla de zaga das melhores, se não a melhor do país. Se tiver uma dupla melhor do país, eles estão lá brigando. Dois grandes jogadores. Marcação, cobertura. Beleza. Só que, do lado esquerdo, primeiro tempo, do lado esquerdo, o Marçal, estava sendo muito apertado. Pelo Vélez, que é o número 7, e pelo Torres. Vinha os dois aqui, em cima do Marçal. O Marçal estava bem aqui. Então tinha que sair, eu disse até no intervalo isso, tinha que sair o homem de meio do campo, para dar uma ajuda aqui. Vinha a ajuda do Vitor Sá. Mas vindo demais o Vitor Sá, a gente perde a arrancada dele. Então é preferível espalhar um pouco mais a armação, a marcação, a cobertura. No meio do campo. Daqui para o lado do Marçal. Do que até saiu com esta. Porque se saiu com esta, fica o centroavante, batendo com o Adrielson. Então, é uma composição ali. Bem ou mal, eles se saíram bem. Bem ou mal, se saíram bem. Uma marcação, uma falha aqui, outra falha ali. Mas deram sempre muito tempo para o Vitor Sá arrancar pelo lado esquerdo. Então, 3x0 no primeiro tempo, foi o seguinte, lançamento do Marno, Vitor Sá entrou e parturou. Depois de 30 minutos, o Marno cruzou e o Adrielson, na área, metiu o segundo gol. E depois, aos 37, o Eduardo meteu uma bola para o Vitor Sá, arrancou, trocou para o Gustavo Sá, e ele parturou. Acabou isso. Era fácil, toca, mete a bola. Tanto para um lado, quanto pelo outro. E vocês notaram que eu não falei nessas jogadas no Tiquinho, que o Tiquinho estava se movimentando para abrir espaço para a galera chegar, tanto pela galera de meio do campo, quanto pelas laterais na diagonal. tudo bem, 3 a 0, tranquilamente. Veio o segundo tempo. Pera atenção, veio o segundo tempo. Intervalo, ele toca, sai Adrielson, e sai o Coexter, saem os dois, entra Felipe Sampaio, e Segodlha. Tá? Não satisfeito, ele tira o Tietê, e bota o Raí. Três substituições. Tá? Muito bem. 17 minutos, sai o Eduardo, entra a J.P. Isso, não pelo J.P., mas apagou o time do Botafogo no meio do campo. Apagou. E ele fez três substituições no intervalo, os dois zagueiros mais do Tietê. E logo depois, ele botou o J.P. Então, e com essas substituições no meio do campo e na zaga, empraqueceu o meio do campo e a zaga. Os dois setores principais. Para o ataque não funcionar. e para a defesa ficar desguardecida pela fraqueza de meio do campo. E com isso, o Marlon se apagou no meio. Então, ele apagou o time todo. Ele apagou as duas principais partes de um time. Defesa e meio do campo. Sem isso, não funciona o ataque. aí o que que acontece? Os caras vieram para dentro. E eu disse no meu comentário o seguinte, olha aqui, é melhor segurar isso aí. Vamos tocar o jogo. Vamos fazer os caras com eles, não dar campo para o cara. O cara está perdendo de 3 a 0. 3 a 0 ou 12 a 0 é a mesma coisa. 500 a 0 é a mesma coisa. Ele vai para dentro. Para nem isso. Aos 17 minutos pela última troca do Eduardo pelo JP. Para ele ter o campo, o cara está ouvindo. E se ele mete um gol? Como é que vai? Ele está no jogo de novo. Então, não vamos deixar isso. 20 minutos. Ele meter o primeiro gol mina. Está aqui, 20 minutos. Cruzamento, mina de cabeça, Felipe Sampaio olhando. Ele estava atrás de Felipe Sampaio. Cruzou a bola, Felipe, subiu, não alcançou, o cara pulou de cabeça. Cadê a cobertura? Cadê o outro homem de meio do campo, que é o Segona? Não tinha. Cadê o lateral para cobrir? Não tinha. Cruzamento, mina de cabeça. 20 minutos. 30 minutos. Aí, eles fizeram uma substituição aos 29. Saiu o Rodrigues, meio do campo, e botou o Osná para frente. Quer saber do meio do campo? Ele vai para frente. Muito bem. Bom, Osná, pela esquerda, meteu uma curva na criança, bola subiu, cumpriu o goleiro, entrou do outro lado. 3 a 2. E aí? E aí eu estou desesperado. Eu estou torcendo para o fogão. Estou desesperado. Tem a mão na cabeça, cadê o treineiro? Cadê o treinador do Botafogo? E ele fez essas trocas todas e o time apagou. Então, o que ele tinha que fazer é segurar o time. Bota só um tiquinho na frente. Mas não. Os caras foram para dentro. Foi um sufoco danado o tempo todo. Aos 50 minutos, o Fuentes cabeceou livre, livre para fora. 51 minutos, o Mena entrou livre e meteu na trave. Olha a tragédia aí. Para cá, moral do segundo tempo, quatro para os caras e treco o Botafogo. Estou falando de alguma maneira aqui? Não estou. Estou perda a vida pelas substituições. Não pode tirar tudo de uma paulada só. Ah, mas eu tenho que substituir porque domingo eu tenho um jogo contra o América. Está bem? Mas eu não vou tirar dezoito para botar dezoito. Desmontou tudo. Aí fica a minha pergunta. O Botafogo tem elenco para fazer essas substituições todas e dar certo? Essa aqui é a grande pergunta. Pelo que eu vi, hoje não tem. Pelo que eu vi, hoje não tem. Porque desmontou o time todo. os caras cresceram e vieram para dentro e eu estou desesperado. Estou comentando o jogo, estou torcendo. Vou botar pouco e desesperado. Segura a bola. Vamos tocar o jogo. Vamos fazer os caras correr. Não vamos dar campo para eles virem em cima da gente. Vamos segurar. Tiquinho. Fica aí. Segura aqui. Depois ele ainda tirou o Gustavo Sauer e botou Júlio Santos. Desesperado pelo lado direito, correndo sozinho na frente. Não pode isso. Toque de bola é para ir juntando. Aí mete a bola. Tiquinho. Aí mete a bola. Júlio Santos. Mete a bola Vitor Sauer até o Vitor Sauer subindo o jogo. Por quê? Porque vem para aqui. Sabe aqui? É para segurar o jogo. Para correr atrás dos caras. Porra. Está de brincadeira. Eu só não vou rasgar tudo isso aqui de bruta porque o time Botabouro ganhou. Agora, podia ser um resultado mais fácil como está no primeiro tempo. Mais tranquilo. e até ampliado. Placar ampliado nesse segundo tempo. E nada aconteceu. Então, o Raí e o JP e mais o Júlio Santos não que entrou ligado com o Estado de Saúde que ainda dava uma cobertura lá e mais o Vitor Sauer. Vitor Sauer claro, desespero. Júlio Santos na frente desesperado e eu acho que o meio do campo o Marlon sofreu com a entrada do Raí e do JP que apagou o meio do campo e apagou a defesa. O miolo de área foi onde os caras cresceram. O Mina, Ramírez, essa galera cresceu toda em cima da retaguarda placa do time do Botapouro. então olha aqui olha, esqueci Lucas Perre pegou pra caramba pegou umas quatro bolas que ele acabou com o jogo. Grande defesa. Muito bem. Então, craque do jogo eu vou botar o Vitor Sauer. Todo mundo no primeiro tempo segundo está apagado. Vitor Sauer craque do jogo. A baranga do jogo eu vou botar Quinhones. Estou por aqui dos Quinhones. Pelos Quinhones. Eu estou. Exatamente. E eu Fagundo Telo que poucaria. Não adianta. A gente tinha mesmo na arbitragem brasileira mas isso é internacional. Facundo Telo é zero. E o problema no primeiro tempo ele deu entrou o Vitor Sauer aí o cara deu uma trombada nele fora da área. Foi pau. Ele não satisfeito foi lá. Não marcou o pau e ainda deu cartão ao Vitor Sauer. Isso é uma baranga da melhor qualidade. Facundo Telo não sabe absolutamente nada. a baranga é aquele que não sabe nada. É exatamente isso. Então já escolhi a baranga. Galera vamos esperar agora pode ficar tranquilo fogão pode ficar tranquilo. O time do América é muito bom mas o time do Botafogo não vai fazer essas substituições todas de uma paulada só certeza absoluta. Valeu galera estamos juntos.